MÚSICA 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 Uma tragédia aconteceu durante o final de semana na rodovia PR444 de Arapongas, envolvendo esse automóvel Astra com placas de Arapongas e esse veículo ágil com placas de Sorocaba, São Paulo. O motorista do Astra, Ivan Henrique Santana da Silva, de 18 anos, transportava 244 quilos de maconha quando bateu de frente contra o carro ágil. A batida foi tão forte que o condutor do ágil, o senhor José Natal Rodrigues, de 51 anos, ficou preso nas ferragens e morreu na hora. Já o motorista que levava a maconha foi socorrido pelo SAMU e levado para o pronto-socorro de Arapongas, mas infelizmente, minutos depois, faleceu. O sargento do Corpo de Bombeiros da cidade de Arapongas prestou apoio na ocorrência e falou sobre as duas mortes. Sim, como a gente já recebeu a solicitação de um acidente com vítima presa em ferragens em estado grave, foi acionado no SAMU devido ao médico e deslocamos viatura para liberar as vítimas das ferragens. Sim, chegamos no local, uma vítima já encontrava o 5 óleo 4, a outra foi retirada das ferragens com vítima e encaminhada ao hospital João de Freitas. Segundo o que foi apurado, a Polícia Rodoviária Federal estava perseguindo o veículo Astra carregado de maconha desde a praça de pedágio de Mandaguari. E foi avistado ali no ponte de Arapongas que tinha ocorrido um acidente. Chegando no local ali, a gente correu para tentar prestar o socorro às duas vinte, foi verificado que o condutor do outro veículo se encontrava em óbito já no local e que o condutor do veículo que portava a droga estava vivo ainda. O pessoal da Rotanta chegou para dar um apoio para a gente e passada a situação ali, foi atendido o cidadão encaminhado para o hospital aqui em Arapongas. O local veio a óbito, foi verificado no interior do veículo uma quantidade de substância análoga à maconha, um total de 280 tabletes, sendo 244 quilos e 600 gramas. A droga foi encaminhada à autoridade competente e a gente só lamenta a situação do óbito que ocorreu. Música Música A CIDADE NO BRASIL